Calma, poxa, calma. Isso é parte da vida, faz parte da vida. Ai, gente. Ó, pelo menos eu nunca conheci um calvo que era chato. Ai, que fofinho! Obrigada, Elin. Tipo assim, na minha cabeça eu nunca conheci um calvo que era chato, mas se fazer um implante já é. Pô, não sei. Todo, preste atenção, todo calvo, anão e Marcelo é super gente boa. Eu conheço um cara que é pai da minha amiga, o nome dele é Marcelo, ele é pequeno e ele é calvo. Ele é a pessoa super gente, ele é um amor de pessoa, cara. Você descreveu ele agora. Quanto será que é o implante? É caríssimo. É caríssimo e você fica horrível por meses, porque tem que raspar a sua cabeça, tem que tirar o cabelo aqui, pra pôr aqui. Demora um ano pro cabelo crescer de novo. Todo Marcelo é super gente boa. Ai, ele era super gente boa, ele era um amorzinho. Super massa. Chorei agora. Ah, mas sei lá, pra quê, pôr cabelo? É tão legal ser diferente. E hoje em dia tá na moda ser calvo. É. Pô, porque, assim, eu nunca conheci um careca feio também. Todo, ainda mais aquele cara careca que faz filme, que tem o Július, tipo, o nome dele não é Július, mas tem o Július, tem o pai do Tune, o cara do Eu, a Patroia e as Crianças. Eu sempre achei ele uns careca super gato. Não. Eu, cara, é porque meus gostos é esquisito. Tipo, eu gosto de um cara que tem o nariz grande. Ah, cabelo por quê? Não pergunto. Não, meu. Que isso? Que bonitinho! Eu nunca tinha visto esse aqui. É novo? Que fofinho. Obrigado. Gosto do diferente. Cara, ó, o cara pra mim é alto, marigudo. Ainda mais se ele tiver o carocinho que eu tenho, que eu tenho o carocinho aqui, ó. Que meu nariz não é empinadinho de princesa. Meu nariz tem esse carocinho aqui, eu assisto carocinho, a coisa mais charmosa do universo. Muito charmoso. Muito, muito charmoso com o carocinho. Ai, véi. Ai, então seu nariz é normal. Nossa, gente, até a me acostumar com o meu nariz, cara, porque eu sofria muito bullying com ele. Muito, muito, muito bullying. Na verdade, eu sofria bullying, acho que quase com o meu corpo todo, mas depois eu acostumei. Cabeludinho. Cabeludinho. De gordinho. Hum. 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 Tira, menina. Obrigada, Jardim. Ai, eu peguei fosso. Ai, meu querido. Não liguem pra essa vozinha que eu fiz, tá? Pelo amor de Deus. Obrigado. Ai, gente, meu olho tá começando a se irritar já. Oi. Colírio. Não é colírio, é porque, tipo, o meu olho, ele é muito sensível. E eu tenho que usar óculos. Aí fica essa ring light na minha cara, o sol que tá vindo. E eu não uso óculos, porque eu tenho que ir no oftalmo, mas eu nunca vou. Mas eu vou no... O ruim é porque quando eu uso óculos, eu fico parecendo uma... Sabe? Aham. Aí eu evito. Tereré. Tereré. Ai, gente, eu tô no tereré o dia inteiro. A noite inteira, só ficar acordada. Terminou a escola? Por incrível que pareça, não. Tu é do MS? Sim, sou do MS. De manhã o povo já tá derrubando as coisas. Eita, olhei. Aí, tomou muito? É de lei. É de lei. Isso aqui... Ai, gente, olha que fofinho. Esse aqui também, cara. Que pena que eu não tô gravando essas coisinhas. De chimarrão? Eu não sou muito fã de chimarrão, mas tem vezes que eu tomo com a minha mãe. Esqueci o que eu ia falar. Ah, tipo, a gente usa isso como muito migué também. Ai, meu Deus. Se eu, que fofinho. Obrigado. Tipo, a gente usa isso como migué. Tipo, ai, como assim migué, Camille? Tipo, sabe quando a pessoa... Índia? Não, sempre foi índiazinha. Tipo, sabe quando a pessoa não tem... Não tem dinheiro pra sair. Não sabe como chamar alguém. A gente automaticamente pega o celular. Esse aqui é meu celular. Pega o celular e manda pra pessoa bem assim. Tá quente, né? Vem tomar um tereré aqui na minha casa. Muitas vezes não tem nem erva, não tem nem gelo. Mas é só uma desculpa pra pessoa ir na sua casa e você ficar com ela. Não migué. Se matar o grossense é só misgué. Só migué. Vai continuar a fofoca. Tomar o quê? Tereré? Mó ruim... Não, você tá me ofendendo. Como assim, mó ruim? Isso aqui... Isso aqui é a minha vida. Isso aqui... Isso aqui é o tom de dia. À tarde, à noite? O que é isso, tereré? Ô, gente. Vocês estão brincando com a minha casa? Tereré, tereré, ué. É... Erva, água gelada. Água gelada. Muito gelada. E erva... E erva tá sem frescura. Erva varjão. Erva tradicional. Não vem com erva de melancia. Erva de abacaxi. Erva trutifruti. Para aí. Limão. Para de graça. Tipo chimarrão, é? Tipo chimarrão.